Se eu não plante vontade pra ficar comigo, te olho por cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vem com a gente, vem pra festa, vem pra loja GR Moda A gente sabia que começou a nossa festa Minha loucura esse semana pra vocês Festas a 8 reais Loucura, loucura Agora a GR com o hotel Uma festa linda pra vocês Olha só meus amores, estou levando vocês Pra nossa loja do Porto Brás É moda GR também Aquele dia tem o Porto Brás Loja 1002, 1004 Subiu a escada rolante Olha só a festa rolando hoje Pra vocês, preciosas Olha a loja bombando Festa, festa, festa aqui Uhul Olha aqui tudo Olha só meus amores Fecha pra vocês aqui Toda uma semana de loucura Na moda GR Estou no Shopping Porto Brás Loja 1224 Olha só, o nosso grupo vira festa Isso Aqui na moda GR Uma loucura Preço baixo, qualidade E festa pra vocês Olha só Novos roupinhos Aqui cuidando Oito reais Essa que eu estou também Oito reais Só a moda GR ter essa loucura Todo ano fazemos Várias festas pra vocês E no final de ano Você merece mais uma Olha só Com bastante brindes Qualidade Final de ano chegando Sua loja tem que estar bombando Aqui você encontra um produto Pra você revender Então vem, ó Sacoleira Não precisa de CNPJ Enviamos ainda Pra todo o Brasil Várias peças aqui, ó Todos os modelos De lançamento Enviamos pra todo o Brasil A partir de 30 peças Então liga no nosso WhatsApp Vou deixar na barra do vídeo Você vai ter sucesso Nesta loja Com os produtos aqui Da moda GR Essa loja aceita cartão A partir de R$ 100 em compra Então vem bombando, olha Loucura, loucura, loucura Moda GR Sempre inovando pra vocês Vem, vem, vem com tudo, Brasil Dá um giro aí, rua Só novidade Estampas novas todos os dias Brindes Brindes Atendimento top, né meninas? Uhul Olha o brinde Uau Agora eu estou Eu virei uma sacoleira, hein? Brindes Sucesso Vamos chame, chame Naquele dia do drive Olha só Uhul Então preciosa Vou levar vocês Na moda GR De shopping Voltea Premium Como vocês sabem É no primeiro andar Subiu a escada rolante Loja R$ 1.048, R$ 1.049 Olha só Shopping já todo preparado Pro Natal E moda GR Preparou o evento Maravilhoso Uma semana De promoção Loja toda recheada De estampas novas Apenas R$ 8 Vem com tudo, Brasil Olha só, meus amores Mais um interesse pra vocês É moda GR Aqui no shopping Voltea Premium Loja R$ 1.048, R$ 1.049 De coquetel aqui Olha que errado Coquetel pra vocês hoje Toda semana A partir de hoje De 2 da manhã Até às 16 horas Em todas as nossas lojas Então amanhã Não será diferente Coquetel Pra nossos clientes E peças a partir de R$ 8 É aqui, ó Moda GR Shopping Voltea Premium Coquetel aí Dois pra mim Um só Um só Um bastante bote Tu tá vendo? Não Um pouquinho só Olha só, meus amores Mais um endereço Mais um endereço da moda GR Na Galeria Chess Entrada pela Vitor Hugo 358 Vou levar vocês até a loja Olha só, meus amores Estamos aqui Na queridinha do Brás Na Galeria Chess Loja 4041-42 Hoje tem festa Tem crepe pra vocês Olha só Galeria Chess A queridinha também Não é diferente Vai ter preços aqui também A partir de R$ 8 Só novidade Pra você É muito mais bom Pra mim toda a loja Você tem Um pouquinho É 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 um pouquinho Olha só De R$ 8 As peças que temos aqui Na queridinha do Brás Olha, meus amores Várias novidades Pra vocês Camisetão R$ 8 Olha Estampas lindas Escritas maravilhosas Olha só Luxo, né? R$ 8 E também temos Os nossos Camisetão Maravilha Essas aqui Bozinhas de lés Qualquer modelinho R$ 10 Várias cores Várias cores Pra vocês Cores do verão Aqui é aquele dia do Brás Trazendo novidade Toda semana Corre aqui, ó Camisetão Olha, de estampas Essa aqui vai ter Dos Flintstones Que as meninas Estavam procurando Olha, o Pinto O irmão É Camcoragem Vai ter Mickey Olha aí, ó Variedade pra vocês Moda GR A queridinha do Brás Também aqui na Galeria Diz Mais um endereço pra vocês Da nossa queridinha Mínimo cinco pagamentos Somente em dinheiro Sete E ela chegou lançando Preciosa Gente, ela rouba O microfone Que ela vem aqui Ela eu deixo É aquele dia do Brás Pra você, Guilda Moro Trazendo sempre novidade E não poderia ser Um férias dessa semana, né? Só o lembrão Chegou Com tudo aqui, ó Baixou o preço Peças a partir de sete reais Só aqui da Rua Tis Trinta e um Então já corre Vários modelos pra vocês Temos camufladas Temos estradinha Floral Apenas sete reais Floral Olha que loucura Minha amiga Pra você sacoleira Pra você que repende Pra você que é de fora Do nosso estádio É oportunidade De você empreender Olha que a loja Moda GR Em cada loja Sucesso pra vocês E essa aqui Tá arrebentando, hein? Só sete reais Olha que linda Nosso Ó Brusinha Que é sucesso Aquele dia A arrebentou, hein? Camiseta São Tá velho Temos brusinha Vai gatinha Olha que sucesso, gente Moda GR Não falta mercadoria Nessa loja É sucesso Então corre É oportunidade Pra você Essa semana Fecha Coquetel Trepe Médicos Coquetel Gente, vai me cortar, hein? Moda GR Arrebentando aqui, ó Vem praquele dia do prazo Corre, galera Você sacoleira Você que é de fora Que quer empreender Então corre Que aqui tem oportunidade Pra você Vendemos o melhor O melhor preço É qualidade É aqui, ó Aquele dia do prazo Vem conhecer a nossa loja Rua X 31 Vem Aquele dia Por 7 reais Procurei Toda a nossa loja aqui A parte de 7 reais Só que na Rua X Olha que sucesso Olha só, meus amores Não na moda GR Aqui do Shopping New Mall Nesse corredor aqui É o corredor A Já vai seguindo direto Aquele dia também Tá tendo muita festa Corre lá São novidades também Muita promoção Bom dia, amiga Bom dia Estamos comprando Olha só, meus amores Aqui também tem festa Pra vocês Aqui vai ter hamburguinho Pra vocês E também nossas promoções Continuam A partir de 8 reais Olha que festa linda Moda GR Em cada Shopping Pra vocês E aqui a loja 105 Shopping New Mall Olha aí, ó Novidade Toda semana chegando Temos tie-dye também A 8 reais Olha aquele dia Arrebentando Várias estampas Olha que luxo E essa aqui Que eu tô usando Que é o nosso camisetão Apenas 15 reais Várias estampas novas Separada pra vocês Aqui A da nossa coleção Vem conferir Olha a blusinha também Essa que arraso 8 reais Loucura, loucura Só aqui na Moda GR Não pode ser diferente Toda semana Estampas novas É uma semana De festa Aqui No Shopping New Mall Também, tá? Então corre A partir de 2 da manhã Meninas? 4 da tarde De 4 da manhã Às 4 da tarde De 4 a 4 Aqui no Shopping New Mall Então cada um Atenta aí o nosso horário Aqui no Shopping New Mall 4 horas Até as 4 horas da tarde Vem Olha só meus amores Então vocês estando aqui No Shopping New Mall Tem uma queridinha Moda GR Pra vocês E se aqui Tiver faltando Alguma mercadoria E vocês querem ir No Total Braz Vou ensinar vocês Saindo daqui Do Total Braz Que tem uma entrada E a gente pode chegar Bem na nossa loja Lá também Olha só A gente está Em plan O Shopping New Mall A gente vai A pessoa fala Mas às vezes Ele está muito prestes Olha só Essa rampa Pegou essa rampa Aquele dia do Braz Aqui no Total Braz Pode comprar um toro Tomara que não caia Uma mulher Ligada Que liga Subei Já faltou colocando Agora a sombra É Dê 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 São loja 34 do total braille aquele dia também aqui bombando e mais uma semana de novidades pra vocês tem peças aqui também a partir de 8 reais como superi as estancas lindas e aqui também vai ter um mini hamburguinho pra vocês é festa aqui na moda gm olha só peças a partir de 8 reais vamos conferir só novidade estoque a granela tá meus amores aqui tem estoque pra vocês somos fabricantes ea maioria das peças aqui a gente vê pra todo o brasil a partir de 30 peças olha só linda 10 reais reais da nossa camiseta linda 15 reais arraso né o total braille também tenha queridinha o dia meus amores em e aqui também vamos ter para os clientes a nossa bolsa olha que linda gente esse é o brinde pra você sacoleira atacadista olha só que presentam agora você vai ter orgulho de levar também a moda gm para todas as suas compras sucesso né vem conhecer aqui nossa loja loja 34 do total braille